Ooooo... Ooooo... Vídeo, se eu perderá você Vídeo, o que você tenta de ver Você é minha vida, minha destino Vídeo, se eu perderá você Vídeo, o que eu amo você E você saberá que eu não posso deixar você Vídeo, o que você tenta de ver Minha felicidade Oh, 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 oh Eu já me perdí, meu querido Sem o seu lugar Vídeo, o que você tenta de ver Vídeo, o que você tenta de ver Vídeo, o que você tenta de ver